da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 8.090, de 2021, 2.801, de 2023 e 7.229, de 2024. Ofício da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 11.537, de 2022. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1013, de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 4.445, de 2023, e 5.744, de 2024. Ofício do senhor Paulo Henrique X. da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhando o ofício da Escola Estadual, professor Juvenal Brandão, solicitando cobertura da quadra esportiva dessa escola. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 571, de 2023, no segundo turno, do qual é designou como relatora a deputada Lohana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação, de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 234, de 2023, em segundo turno, que cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora, de autoria da deputada Alê Portela, relatora deputada Macaia Varisto, a quem passa a palavra para emitir seu parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 234, de 2023. De autoria da deputada Alê Portela, a proposição visa criar o Plano Estadual de Educação Empreendedora. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a essa comissão para receber dela aparecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 6, do Regimento Interno. É importante ressaltar que foi apensada a proposição em análise do projeto de lei nº 2.383, de 2024, que dispõe sobre diretrizes para o estímulo ao empreendedorismo para alunos do ensino médio da rede pública de ensino no âmbito do Estado. Por força do disposto no artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, a essa comissão compete analisar o conteúdo da matéria, que, tal como a proposição principal, essencialmente estabelece diretrizes para a promoção do empreendedorismo entre os jovens. Assim, aplicam-se ao projeto de lei nº 2.383, de 2024, as mesmas ponderações realizadas por essa comissão, quando da tramitação em primeiro turno da proposição de que trata esse parecer. Assim, nessa oportunidade de reavaliar a matéria, não houve fato novo que nos fizesse mudar o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação do projeto em análise. Opinamos pela sua aprovação na forma do vencido. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 234, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigada, deputado. O parecer está em discussão. Encerro a discussão. Em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 2.202, de 2024, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que autoriza o Poder Executivo a criar bolsas nas universidades públicas e privadas destinadas a pessoas com deficiência, que cursarem cursos de formação profissional, que as capacitem para o trabalho com outras pessoas com deficiência. Relatora, deputada Macaia Varisto, a quem passa a palavra para emitir seu parecer. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a criar bolsas nas universidades públicas e privadas destinadas a pessoas com deficiência, que cursarem cursos de formação profissional, que os capacitem para o trabalho com outras pessoas com deficiência. O projeto propõe a criação de um programa de bolsas de estudos para estudantes com deficiência que estejam cursando graduação ou pós-graduação em universidades públicas e privadas no Estado, em curso de capacitação para o trabalho com outras pessoas com deficiência, como pedagogia, educação especial, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. O autor do projeto argumenta que a iniciativa é necessária para superar barreiras adicionais enfrentadas por pessoas com deficiência, como acessibilidade física, discriminação e falta de recursos adequados. O programa a ser criado teria a finalidade de tornar a educação superior mais acessível, promovendo a diversidade e a inclusão nas instituições de ensino. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, reconheceu a relevância do projeto para a proteção e integração social das pessoas com deficiência e afirmou que o Estado detém competência para legislar sobre o assunto. No entanto, a Comissão esclareceu que o Poder Executivo tem a prerrogativa de conceder bolsas de estudo de acordo com a sua discricionariedade administrativa e disponibilidade orçamentária, e que, portanto, não haveria necessidade de autorização legislativa para concedê-las. Por outro lado, a Comissão pontuou que, embora o Executivo tenha essa prerrogativa, o legislador estadual pode estabelecer diretrizes para orientar a política pública de acesso e permanência dos estudantes com deficiência no ensino superior. Para tanto, apresentou o Substitutivo nº 1, que altera a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, em que propõe incluir o estímulo ao acesso e à permanência de estudantes com deficiência como um objetivo da política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. De acordo com o artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 199 da Constituição Estadual, as universidades têm autonomia administrativa, didático-científica e de gestão financeira, o que inclui a responsabilidade pela gestão das bolsas de estudo. Além disso, a Lei nº 22.570, de 2017, estabelece políticas para democratizar o acesso e promover condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. Essa lei institui, na Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, e na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, o Programa de Assistência Estudantil, com o objetivo de apoiar a permanência dos estudantes nos cursos de graduação, pós-graduação e técnicos de nível médio oferecidos por essas instituições. O artigo 6º, parágrafo 2º da lei, prevê a concessão de auxílios financeiros, a estruturação e manutenção de moradia estudantil, transporte, restaurante universitário, creche e a oferta de serviços voltados para a formação integral e o aprimoramento do desempenho acadêmico dos estudantes, observada a disponibilidade orçamentária. Como o projeto em análise não especifica detalhes sobre as bolsas de estudo que o Poder Legislativo autorizaria, é razoável concluir que a Lei nº 22.570, de 2017, já abrange as demandas que o projeto visa atender. O Programa Estadual de Assistência Estudantil já prevê uma gama de auxílios para atender as diversas necessidades dos estudantes, incluindo aqueles com deficiência. Além disso, para justificar a criação de um novo programa de bolsas destinado a aumentar as matrículas em cursos de graduação e pós-graduação específicos, é fundamental que as universidades julguem necessário e estejam de acordo. Essas instituições são responsáveis por avaliar a adequação de novas iniciativas de apoio acadêmico, garantindo que qualquer novo programa esteja alinhado com as realidades e demandas do ambiente educacional. Desse modo, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. O substitutivo reafirma o compromisso com o processo do acesso e da permanência de estudantes com deficiência na educação superior, o que é essencial para garantir uma educação inclusiva e equitativa. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 2.202, 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, deputada. O parecer está em discussão. Encerro a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado, que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Então, 10.408 de 2024, doutoria da deputada Macaia Evaristo, que seja realizada a audiência pública para debater os 60 anos da Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade da cidade de Divinópolis. Também de autoria da deputada Macaia Evaristo, é o requerimento 10.409 de 2024. Seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que sejam feitas sinalizações no local de embarque e desembarque de vans que transportam os estudantes com doenças crônicas e ou deficiência com comorbidades na Escola Estadual Maurício Múrgel, localizado na Avenida Amazonas, 5.154 Nova Suíça, Belo Horizonte. Requerimento de comissão, 10.410 de autoria da deputada Macaia Evaristo, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que seja realizada a avaliação e a possível supressão de uma árvore palmeira localizada na Escola Estadual Maurício Múrgel, em caso de risco de queda. Requerimento de comissão, 10.462 de autoria da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de informações, considerando que a Escola Municipal Paulo Mendes Campos, antes em funcionamento no bairro Floresta, passou a funcionar no bairro de Lourdes, fazendo parte do Centro de Educação Integrada, CEI, Imaculada Conceição, a respeito das medidas adotadas para a continuidade das ações educativas dos estudantes da escola, informando, em especial, 1. Antes da sua transferência da escola municipal Paulo Mendes Campos, no bairro Floresta, quantas vagas existentes e preenchidas no total e em cada etapa da educação básica, bem como na modalidade de educação de jovens e adultos, qual o perfil dos estudantes, especialmente por faixa de renda e local de moradia e trabalho dos responsáveis, qual a motivação da transferência da Escola Municipal Paulo Mendes Campos para o CEI, em detrimento da manutenção do funcionamento de ambos os equipamentos, quais medidas foram tomadas para a manutenção do atendimento da demanda antes atendida na Escola Municipal Paulo Mendes Campos em sua antiga sede, atualmente no Centro de Educação Integrada, CEI, do qual faz parte a escola municipal Paulo Mendes Campos, quantas vagas existentes e preenchidas no total e em cada etapa da educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, qual o perfil dos estudantes, especialmente por faixa de renda, o local de moradia e trabalho dos responsáveis, qual o número nominal e percentual de estudantes antes matriculados na antiga escola municipal e que atualmente estão matriculados no CEI, quantos estudantes antes matriculados na antiga escola municipal tiveram matrículas indeferidas no CEI e quais as razões do interferimento, qual o critério utilizado para priorização e deferimento ou indeferimento dos pedidos de matrículas no CEI, qual a utilização será dada ao imóvel anteriormente ocupado pela escola municipal com os respectivos prazos e cronogramas estimados. Esses são os requerimentos que estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram, os requerimentos foram aprovados. Passo à presidência dos trabalhos da deputada Macaia Valisto para a votação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão, número 10.393, de 2024. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que, em caráter de urgência, sejam publicados os atos de afastamento para estudos dos profissionais da educação da rede estadual que tiveram a matrícula deferida nos cursos de mestrado e doutorado através do programa Trilhas de Futuro Educadores e estão sendo impedidos de frequentar as aulas devido ao atraso das publicações. Solicitamos ainda providências para que os termos dos afastamentos para estudos sejam comunicados aos profissionais da educação antes da contenção e antes do início das aulas nas instituições, de modo que o profissional possa, inclusive, optar por frequentar ou não o curso nos termos da liberação concedida, parcial ou integral. Requerimento de comissão nº 10.425, de 2024, as deputadas que subscrevem requerem seja realizada a visita à Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, no município de Belo Horizonte, para que seja realizada a entrega do relatório final do segundo encontro das associações de pós-graduandos e da carta de Viçosa, a fim de que possam ser consideradas as demandas apresentadas e iniciativas às tratativas de avanço. Requerimento em comissão. A deputada que subscreve requer seja realizada a audiência pública para debater as ações implementadas pelo Estado na formação inicial e continuada de profissionais da educação, com foco na educação e direitos humanos, e para a inclusão do tema como conteúdo, na grade curricular dos estudantes, em todos os níveis de ensino da educação básica, bem como as medidas para o efetivo cumprimento da Lei Federal nº 13.935, de 2019. Essa audiência é em encaminhamento da 22ª reunião ordinária dessa comissão, em 21 de agosto de 2024, que realizou audiência pública para discutir a importância de ações que visem ao fortalecimento da educação e direitos humanos no Estado como contribuição para a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, Coordenação Minas Gerais. É esse requerimento aqui. Essa audiência é... Esse é o requerimento. É o encaminhamento da audiência. Requerimento em comissão. A deputada que esse subscreve requer seja formulado voto de congratulações com a Agnes Maria Teixeira de Sales Dias, pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de bióloga, que completa 45 anos de regulamentação, em setembro de 2024. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Agnes Maria Teixeira de Sales Dias, na Rua Rio Negro, 909, Barroca, Belo Horizonte, Minas Gerais. Requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que concordam com os requerimentos, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Quer falar alguma coisa? Não. Alguma coisa? Podemos encerrar? Obrigada, deputada Macaia Varisto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas. Agradecer ao deputado Tito Torres, que, gentilmente,